Fala aí gente, aqui é o R Braga, sejam bem-vindos, mas nesse vídeo eu acabei de chegar em casa porque porque saí da escola, mas devo ter demorado demais até chegar aqui em casa, mas dessa vez eu, porque eu acabei voltando pra cá, olhando os lados e agora eu vou ter que gravar vários vídeos até, mas como vocês devem saber eu, eu acabei de ficar na minha sala de aula, mas na escola eu não gravei mais, mas logo logo eu vou gravar pra vocês, mas como vocês devem saber eu, eu acabei de ligar meu computador e dessa vez eu, dessa vez eu, eu acabei, sabe, mas dessa vez eu, bem como vocês devem saber porque, sabem, eu faço vários vídeos, mas porque é que dessa vez os, os, os Mario Bros eles já tiveram vontade de fazer vídeos do, do meu canal mas eles vão fazer vídeos, tipo, dele jogando e, e também, brincando em, 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 meus lugares, em, em minha casa só porque a minha, a minha, a minha casa eu acabei de, de fazer e, como vocês devem saber porque, porque é, é bom a minha casa bem, como vocês tentam saber, mas eu não moro mais em, 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 em São Miguel Paulista pertinho de Vila Cruzá agora eu moro aqui em Parque São Martins de, de Monge das Cruzes, sabe porque eu moro longe, bem, vocês são, vocês são uma história longa, sabe é, porque afinal eu, só sempre, ahn, chego na escola até as, tipo, tipo até as doze, sabe tipo, até as doze, até as doze e também, saindo na escola até as dezoito, sabe dezoito é apenas isso afinal, o dezoito, ele, bem, cê sabe porque, afinal, eu saio da escola até as dezoito, cara as dezoito, sabe voltei aqui e, e agora vou fazer vários mas bem, galera esse bom, galera, eu só espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês quiserem gostar vários podendo gravar vários e os se os Mario Bros gravarem, sabe deixem bem, comentem aí embaixo, tá legal se vocês gostarem do, do, dos vídeos e, enfim, o R no like, tá legal então, então compartilha esse vídeo, tá legal então, até a próxima galera e, tchau tchau